Tá, põe, cê é muito chave com os anjos daqui, ó, eu gosto dela Largou, largou e a cuti vai beber leite cedo Largou, largou e a cuti vai beber leite cedo Pulou, pulou a janela pra ficar com os belas Essa gostosa já tá no meu nome, o pai dela não gosta, mas eu tô empurrando Essa gostosa já tá no meu nome, o pai dela não gosta, mas eu tô empurrando Ela pula a janela e já vem me chupando, vem me mamando Vem me chupando, de quarto mamando, ela vem me chupando Vem me chupando, vem me mamando, de quarto chupando Ela vem me mamando, vem me mamando, vem me chupando Dentro do carro de tudo acontece, ela fica louca e já vem lá pulsando O pai dela não aceita com ela, ela não encontra Ela já vem me mamando, vem me chupando Vem me mamando, o pai dela não gosta, mas ela tá mano O pai dela não gosta, mas ela tá mano Pulo a janela, pra ficar com os velas Esse é o DJ J2 no toque do Mandela Esse é o DJ F7 Tá barulhando tudo Tá barulhando tudo Tá barulhando tudo